Música Sou Franklin Andrade, engenheiro agrônomo e responsável técnico pela URT de Fortuna, localizada na região leste do estado do Maranhão e distante 450 quilômetros da capital São Luís, estando a uma altitude de 200 metros do nível do mar. O clima predominante é o tropical quente úmido, com temperatura mínima registrada nos 4 anos de projetos, de 26 graus e máxima de 35 graus. Prestação média anual de 935 milímetros entre os meses de janeiro a dezembro. Quanto aos solos, predominam os de textura arenosa, leve, de média fertilidade, profundos e com boa capacidade de drenagem. Na unidade, estamos avaliando 6 culturas anuais, sendo 2 cultíveres de milho, 2 de sorgo e 2 de milheto, Com base em dados e histórico de prestações, o plantio na unidade se dá a partir do dia 10 de janeiro, caracterizado pelo bom volume de chuvas e uniformidade na ocorrência das prestações. Para o plantio das anuais, utilizamos um espaçamento entre as linhas para os sorgos e milhos de 70 centímetros. Os sorgos 658 e Ponta Negra foram implantados com estande de 10 plantas por metro linear, totalizando 200 mil plantas por hectare. Já o espaçamento dos milhetos 1501 e Ipabuque foi de 50 centímetros entre linhas, com 13 plantas por metro linear, totalizando um estande de 260 mil plantas por hectare. A adubação foi realizada com base nos resultados físicos e químicos da análise de solo, inicialmente com antecedência de 3 meses realizada a correção, fazendo uso de calcário dolomítico, e a adubação à base de NP-IK em fundação, na ocasião do plantio. E em cobertura, 25 dias após a germinação, com fertilizante nitrogenado. Bem, pessoal, os desempenhos produtivos que obtivemos com as culturas anuais foram os seguintes. Em primeiro lugar, tivemos o sorgo BRS 658, com produção média de 12,4 toneladas de matéria seca por hectare ano. Em segundo, ficou o sorgo Ponta Negra, com produção média de 11,6 toneladas de matéria seca por hectare ano. Em terceiro, o milho BRS 2022, com produção de 11,3 toneladas de matéria seca por hectare ano. O quarto lugar, ficou para o milho BM 709, que produziu 10,3 toneladas de matéria seca por hectare ano. Seguido do milheto Ipabulk, com 8,3 toneladas de matéria seca por hectare ano. E por último, o milheto 1501, com produção média de 8,2 toneladas de matéria seca por hectare ano. Vamos agora para o destaque das anuais na URT de Fortuna, no estado do Maranhão. E nosso grande destaque foi o sorgo BRS 658. A cultivar apresentou potencial de produção de forragem e ciclo vegetativo adequado para encilagem. O sorgo BRS 658 se destaca pela estabilidade e uniformidade na produção e alto volume de grãos. É um material rústico, tolerante à seca, com boa sanidade foliar, resistente ao acamamento e a eventuais ataques de pragas e doenças. Após a semeadura, teve germinação rápida, entre 3 e 4 dias, formando um estande de plantas padronizado e com ciclo médio de produção de 88 dias. Quanto à incidência de pragas, foi constatado o ataque da lagarta do cartucho, em nosso destaque e no milho BRS 2022, com baixo nível de dano. Mesmo assim, foi realizado o controle, fazendo uso do princípio ativo Metomil. Oferecendo uma acilagem de alta digestibilidade, alto valor proteico, tolerância seca e baixo custo de produção, o sorgo BRS 658 surge como uma opção de forragem, capaz de se estabelecer bem nas condições de fortuna. Estamos agora na estação 2 das gramíneas perenes. As perenes, para uso sob pastejo, são a base dos sistemas pecuários no Maranhão. As opções desse tipo de forrageiras, avaliadas na URT de Fortuna, foram o capim paiaguás, o capim piatã, o capim maçai, o capim tamane e o capim búfuel. Não houve necessidade de replantio significativo. A densidade de semeadura utilizada foi de 15 kg de sementes por hectare. Para a implantação, foi feita a correção de solo com base na análise química e física. Testou-se as gramíneas em condição solteira e em consórcio com gliricídia e moringa. Agora, vamos para o desempenho por produção das perenes testadas aqui na estação 2. Em primeiro lugar, tivemos o capim BRS paiaguás, que apresentou uma produção média de 7,9 toneladas de matéria seca por hectare ano para o tratamento consorciado, onde ao longo do ano foram realizados 4 cortes. Em segundo lugar, veio o piatã, com produção média de 6 toneladas de matéria seca por hectare ano em parcelas solteiras, e 5 toneladas de matéria seca por hectare ano em parcelas consorciadas com lenhosas, realizando 4 cortes no decorrer do ano. Em terceiro lugar, ficou o maçai, com produção média de 5,9 toneladas de matéria seca por hectare ano no sistema solteiro, e 5,4 toneladas de matéria seca por hectare ano em consórcio, com 4 cortes ao longo do ano. Em quarto lugar, ficou o tamane, com produção média de 5,3 toneladas de matéria seca por hectare ano no sistema solteiro, e 4,5 toneladas de matéria seca por hectare ano, sendo realizado 4 cortes ao ano. E em último lugar, o capim bufeu áridos, com produtividade de 5,1 tonelada de matéria seca por hectare ano em cultivo solteiro, e 4,2 toneladas de matéria seca por hectare ano para cultivo em consórcio com média de 4 cortes ao ano. Apesar do desempenho de produtividade dos capim maçai e tamane, vale ressaltar a boa capacidade de rebrota dessas cultivares, se reestabelecendo com rapidez após o corte. Vamos agora para o destaque das perenes, aqui na estação 2? Dentre os materiais avaliados, se destaca o capim paiaguás, nos sistemas solteiro e consorciado, apresentando elevada produção de biomassa, um bom volume de área foliar, alta taxa de sobrevivência, boa cobertura de solo, reduzindo assim a ocorrência de ervas daninhas. Recomendamos que, para obter resultados semelhantes ou ainda melhores, o produtor deve adquirir sementes de qualidade, fazer a devida correção e preparo do solo e um correto manejo cultural, ou seja, o controle de ervas daninhas e adubação de produção. Assim, essa gramínea se torna uma opção importantíssima de forragem para o ambiente semiárido, principalmente pela sua persistência e o maior acúmulo de forragem de melhor valor nutritivo nos períodos de estiagem. O paiaguás apresenta porte médio, sistema radicular profundo, adaptabilidade em solos de média fertilidade e, em avaliação com outros materiais, demonstrou maior produtividade e persistência, principalmente no período seco. Quanto ao ataque de pragas, foi registrado em todos os materiais testados ocorrência de pragas. Nos capins paiaguás e piatã, houve ataque de cigarrinhas. Já no bufio árido, tamane e maçai, houve infestação por lagartas, mas sem atingir níveis de danos de proporção econômica. No controle, para ambas as pragas, foi usado o diametoxan nas dosagens de 0,4 litros por hectare. Pelas características apresentadas, elevada produção de biomassa e maior acúmulo de nutrientes, o capim paiaguás pode ser um bom suporte forrageiro para a estação seca do ano. E muito mais ainda, uma opção para armazenamento em forma de silagem e feno. E finalizando, estamos aqui na estação 3 das cactáceas. Com ocorrência de secas frequentes, as cactáceas passaram a ser uma necessidade em alguns lugares do Maranhão. Por isso, avaliamos as seguintes opções. A palma de orelha de elefante mexicana, a palma hipacertânia e a palma miúda. O plantio desse tipo de forrageira é na época seca. Aqui foi em novembro, um pouco antes das primeiras chuvas, e em condições de baixa umidade. utilizando espaçamento de um metro entre linhas e 25 centímetros entre plantas, totalizando um estande de 40 mil plantas por hectare, com adubação de plantio à base de NP&K e aos 60 dias em cobertura com fertilizante nitrogenado. As adubações são de fundamental importância para o pegamento, formação e estabelecimento da planta, promovendo o enraizamento, aumentando o número de brotações e boa resposta no incremento da produtividade. Vamos agora para o desempenho por produção das cactáceas testadas aqui na URT Fortuna. Em primeiro lugar, tivemos a palma miúda, com 26,5 toneladas de matéria seca por hectare ano em cultivo solteiro e 22,5 toneladas de matéria seca por hectare ano em cultivo consorciado com lenhosas. Com um corte ao longo do ano. Em segundo lugar, a palma orelha de elefante mexicana, com produção média de 22,9 toneladas de matéria seca por hectare ano para as parcelas solteiras e 18,4 toneladas de matéria seca por hectare ano no consórcio, sendo realizado um corte ao ano. E em último lugar, veio a palma hipacetânea, com produção média de 16,6 toneladas de matéria seca por hectare ano no tratamento solteiro e produção média de 13,7 toneladas de matéria seca por hectare ano para o tratamento consorciado, com um corte ao longo do ano. Mas atenção! Como era esperado, para locais com prestações acima de 900 mm, onde as palmas sofrem com o efeito do encharcamento, as cactáceas testadas aqui na URT de Fortuna apresentaram muitas doenças. E por isso, o produtor deve verificar a viabilidade do cultivo desse tipo de forrageira em municípios do Maranhão com altas prestações. A ocorrência de patógenos se deu principalmente no período chuvoso. Com a umidade do sólido a elevadas, surgem as podridões mole e negra, com níveis de ocorrências de médio a alto. Foram utilizadas medidas preventivas e de combate, desde pulverizações com fungicidas à base de oxiclorite de cobre, captana e tiofanato metílico, sendo realizado ainda a erradicação de plantas infestadas. Foram registrados ainda o ataque de coxunilas de escamas e utilizado como controle o inseticida à base de tiametoxan. Para o sucesso, no estabelecimento do palmau, devemos ter atenção na escolha da área para que seja adequada para o estabelecimento de um palmau e que tenha boa drenagem, aquisição de raquetes sadias e de boa procedência, correto preparo do solo e adotar medidas preventivas de controle e tratamento de pragas e doenças. Vamos agora para o último destaque do nosso dia de campo virtual da URT de Fortuna Maranhão. E nosso grande destaque foi a Palma Miúda, apresentando elevado potencial produtivo, respondendo positivamente tanto na produção de massa verde quanto de massa seca. A Palma Miúda se destacou ainda pela sua estabilidade e uniformidade na produção em relação aos demais materiais. Com alto desempenho de produtividade, tanto no sistema solteiro quanto no consorciado, a Palma Miúda produziu 26,5 toneladas de matéria seca por hectare ano no sistema de cultivo solteiro e 22,2 toneladas de matéria seca por hectare ano no consórcio com gliricídia e 22,7 toneladas de matéria seca por hectare ano com a moringa. Mas vale enfatizar que em todas as cultivas testadas de cactáceas tivemos ataques de pragas, pois o volume de chuva aqui para a região passou de uns 900 milímetros. Como foi mostrado, fizemos o controle das infestações e mesmo assim as cactáceas, em especial a destaque, conseguiu altos níveis de produção. O produtor deve avaliar, então, a viabilidade do palmal em sua propriedade. Na oportunidade, agradeço a todos pela participação e compartilharmos dos resultados desses quatro anos de trabalho realizados aqui na URT de Fortuna do projeto Forrageiras para o Semiárido.